Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou mostrar meus perfumes que eu separei para o outono, tá? Vamos começar aqui, eu separei 20 perfumes só para mostrar para vocês o que eu vou usar ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. O inverno aqui no Rio de Janeiro começa bem no finalzinho de julho, começo de agosto, tá? Tá, então agora está calor aqui, está verão aqui, aqui não está outono, está verão, porque aqui está 30 graus, 32 graus, é isso que está dando aqui, 33 graus, né? Quando dá uma refrescada vai para 28 graus, 29 graus, é isso que está dando aqui, muito calor, e hoje está calor, então eu vou continuar usando muita coisa que eu ainda uso lá dentro, tá? Ainda tem o separado da semana, ainda está lá e eu estou usando os fresquinhos, estou usando água de banho, esse de rosas, aqui, estou usando essa água de banho de baunilha, de vanila, lace da Victoria's Secret, os fresquinhos que eu falei para vocês, que eu estou usando, esses daqui já estou usando, tá? Então, esse daqui, Lezer, da Inodê, esse daqui, ai, esse daqui é uma delícia, o Piton Flores, da Marrogani, tá? Eu estou usando esses, vou usar esses, só os pouquinhos eu vou usando, coloco um, coloco outro, numa semana eu uso um, na outra semana eu uso outro, tá? Esse daqui é Billion Woman, ele é inspirado no Lady Million, e eu adoro esse perfume, esse aqui já é o quarto frasco, quinto frasco que eu uso, e esse daqui é a primeira vez que eu uso esse, Sexy Woman Night, ele é ótimo esse perfume, eu gostei bastante, bastante dele, estou usando ele há pouco tempo, não conhecia, E eu vi algumas resenhas, todo mundo falando muito bem dele, aí eu resolvi experimentar, então estão aqui, gente, são esses aqui, Crazy, esse daqui é a Gloria Vanderbilt, Amor, Amor, estou usando bastante, o Classic Wood, que eu adoro, o Hypnotic Poison, da Elle Secret, ele é ótimo também, então são esses, gente, Gloria, Gabriela Sabatini, adorável, Esse perfume, Crisca Dama, que eu não consegui usar no inverno, no verão, que ele foi lançamento, em dezembro, não consegui usar, estou começando a usar agora, porque eu não estava conseguindo, muito quente ele, e ele tem uma sensação quente na pele também, esse daqui maravilhoso, é, fresquinho, inspirado no Aventus, adorando, tá gente? Então são esses, tá? Meus perfumes separados para o outono de 2018, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima, tchau!